Um grande incêndio aconteceu hoje no centro de Campinas, interior do estado de São Paulo, destruindo duas lojas de autopeças e danificando a estrutura de outros seis imóveis. Durante toda a tarde desta quinta-feira, as equipes do Corpo de Bombeiros tentavam controlar as chamas. Mais de 100 mil litros de água foram utilizados. O incêndio teve início na loja Doidão Autopeças, na esquina da avenida Benjamin Constant, com a rua Saldanha Marinho, e em poucos minutos se espalhou para os imóveis do quarteirão atingindo a loja Brasil Car, que teve os dois andares repletos de acessórios veiculares consumidos pelo fogo, e um prejuízo estimado em 15 milhões de reais. Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros, o calor dentro das estruturas chegou a quase 800 graus, e as causas do incêndio só poderão ser esclarecidas após a realização de uma perícia no local. Atenção do Corpo de Bombeiros 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 Atenção do Corpo de Bombeiros